Fala galera Tô começando um vídeo aqui Meio atrasado aqui mas O que eu quero mostrar pra vocês É que eu estou fazendo aqui um Uma carretinha Pra esse caminhão Pra me poder Tá fazendo um vídeo pra vocês e Explicando melhor aí como Colocar o carro no trailer Como eu não consegui comprar uma carretinha Eu estou fazendo um de madeira Eu comprei esses dois carrinhos Aqui Eu vou estar tirando as rodas dele Pra poder fazer as rodas do trailer Beleza Eu volto com o vídeo depois que estiver prontinho Pra mostrar pra vocês Aí galera ficou prontinho Eu peço desculpas A vocês aí porque Eu não consegui filmar aí quando eu estava Fabricando Eu quis fazer rápido e terminar Mais rápido antes que ficasse escuro Eu fiz isso aí mais Pra poder estar explicando O pessoal aí que está seguindo no canal É As melhores maneiras de Poder estar montando suas cargas Aí com esse trailer De três carros Como eu não encontrei uma Dodge Ram Eu tive que usar esse caminhãozinho aí Pra poder Vocês ter mais ou menos uma noção aí De como que vai ser montada a carga de vocês Quando tiver um carro maior É A posição que vocês devem montar o carro Vai ficar bem mais fácil Pra poder explicar os vídeos pra vocês Beleza Espero que vocês gostaram Se gostou deixe seu joinha aí Pra poder fortalecer o canal Inscreva-se no canal Eu nem ia postar esse vídeo no canal Mas Achei que ficou legal Eu resolvi apostar Beleza Espero que vocês gostaram Galera Vejo vocês No Na sexta-feira Que vem agora Com vídeo novo Beleza Vem dica aí Tchau 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 Tchau